O Sergipe hoje tem um potencial muito grande na sua matriz energética e nós viemos aqui no Porto Digital conversando com vários entes aqui do Porto Digital e recebemos uma aula de como se desenvolver um Estado e de como esse Estado pode alcançar números impressionantes de geração de emprego e de renda. E para isso a gente precisa unir a sociedade civil como um todo, a iniciativa privada e nós do governo fazermos nossa parte, tanto no município, tanto com parte do Estado como com a Assembleia Legislativa e claro, por que não, também com o Poder Judiciário. Então hoje aqui estamos trazendo várias informações que mostraremos em breve a cada sergipano, o que aconteceu aqui, cada um com sua experiência, para dizer que Sergipe é o menor Estado da Federação e com tecnologia, com informação, com capacitação e com todos os nossos potenciais, principalmente energéticos, nós queremos deixar a população sergipana capaz de assumir cargos importantes e que gerem muito mais renda para a nossa população.